Não, vamos começar por Alcksoft, que eu sei que tu gostas de ver lá a Casa de Papel, não é? Exato. Portanto, eu tenho aqui uma dinâmica, que é, eu queria ver se nós conseguíamos dar uma cidade a cada um dos teus colegas. Pelo... pá, pelo... não só em campo, mas também pela vida. Pela vida. Sim, sim. Portanto, não precisam de ser estas cidades. Tens aí o plantel só para nos irmos guiando. Nossa senhora. Sporting futsal. Não te avisaram que eu não era muito bom nesses jogos? Não, mas vamos jogar os dois juntos. Eu também não sou, mas temos aqui, temos quatro pessoas neste estúdio para nos ajudarem. Por exemplo, começamos por quem? Pelo capitão, João Matos. Pelo Matos. Mas que cidade é que eu dava? Era bem, que cidade é que dá? Vamos, temos que pensar no perfil dele. Experiência? Qual é das cidades mais antigas do... Não, não vamos por aí. Eu dava tipo Lisboa, com Matos é tipo tranquilo, tem zonas tipo tranquilas. Ok. Mas tem ali também... Tem ali qualquer coisa também assim de confusão de vez em quando. Ah, boa. Já dava-lhe Lisboa. Aí é bem. Isso dá um certo mistério até. Já, Matos. Olha, e tem muito boa luz ele. Ele tem muito boa luz. Está um bocadinho pintado já, mas pronto. Nota-se que ele tem boa luz. Então, João Matos fica em Lisboa. Já, deixa eu estar no Matos. Sim, e o Capitão também a representar aqui a nossa cidade. Ok. Bora. Sabes que eu ia... Está bem, sim. Bora, bora, bora. Isto é bem complicado. Não, o Guita... Então, segurança? Que segurança? Quais são as cidades mais seguras do mundo? Mais seguras? Cidades escandinavas. Copenhaga? Sim, mas não sei se tem a ver com ele. Estás a ver? Então, bora. Tu que os conheces melhor. Não, mas vai, fica. Fica Copenhaga. Se tu dizes que é seguro, mas depois estás a dizer que pela personalidade e tudo mais... Pois, agora estou a associar muito à bola. Fica que nos momentos difíceis a cara do Guita está sempre igual. Ele nunca está sob... Tipo, nunca aparenta estar nervoso. Está sempre tipo... Ah, ok. Viste isso, não é? Está sempre bueda. Então, uma cidade que permanece muito igual há muitos anos? Ah pá, não sei. Tem que ser aquelas cidades mais antigas. Mas não, fica. Fica Copenhaga. É o mais seguro, vai. Fica Copenhaga. Bora, Copenhaga. Copenhaga, Lisboa. O Cavi. O Cavi Nato. O Cavi. O Cavi Nato. Isto vais ter que me ajudar. Tem que ser daqui... Não, vais tu escolher a cidade. Vamos fazer assim. Porquê? Não, não, não. Não, não. Não és tu. Tu é que és a estrela, pá. Eu só estou aqui para... Não, não. Eu sou amigo das estrelas. Não, não. Eu neste podcast sou um astróide. O Cavi tem que ser uma cidade tipo sob stress, tipo Nova Iorque. Boa. O Cavi está sempre stressado, está sempre acelerado, não é? Em hora de ponta, está sempre em hora de ponta. E há, e há. O Cavi estás a fazer mobilidade e ele já está a transpirar. Estás a alongar e ele já está a transpirar, estás a ver? Ele nunca, ele tipo, nunca está, nunca está tipo em modo soft. Ele está sempre em modo hard, sempre. O tempo todo. Então temos aqui uma tempestiva Nova Iorque em hora de ponta. E há, e há. O Cavi está sempre a mim. Estou a gostar deste jogo, bora. O Ziki Bissau. O Ziki tem que ser Bissau, já. É Bissau. Bissau, bafatá. O Ziki tem que ser daí. Tem que ser daí. Mas o que é que retiras, tens que justificar, tens que retirar, tens que justificar. Ah, é que é do país, do país da origem dele. Mas tem que haver uma... É o movimento, não é? O movimento, é da comida que ele gosta. Tipo, o Bissau também é movimentado, é jovem. O Ziki. De vez em quando confuso. Mr. Nandias. Dias, deixa-me ver. Nos dias, nos dias normais, tipo, é uma cidade também lá das frias, tranquilas, que não se passa nada. Nos dias de jogos. Ui. Quando o jogo está assim mais complicado. Bogotá. Yeah. Mas nos tempos antigos. Nos tempos antigos. Sim, sim. Não, mas depende. Tipo, é uma pessoa tranquila, exigente. Então, uma cidade que haja uma metamorfose, que de dia seja uma coisa e à noite seja outra. Pode ser ou não? De dia uma coisa... Yeah, yeah, era bem. De dia seja... Deixa-me ver. De dia para cá está... E à noite... Para cá está e à noite... Ou ao contrário. Pode ser a Amsterdam, de dia está tudo tranquilo, vais visitar os... E à noite. Os museus e nananã. E à noite é... É a loucura, né? Mas mesmo assim não sei se recua. Amsterdão, Amsterdão. Bora. Mas fica, bora. Amsterdão aqui para o Ministério Nuno Dias. Já, fica. Estou a gostar, estou a gostar. Bora. Vamos lá. O Eric. Ah, o Eric temos que ir para alguma cidade mexicana. O Eric é a loucura em pessoa, mano. Tipo... Boa. Que é um gajo super racional. Sim, sim. Tipo... Já o estiveste aqui. Sim, sim, já o estive. Já conversaste com ele e sabes. Tem profundidade, mas também é maluco. E há a bueda responsável, tipo... Um gajo certinho. Mas depois... Está, tipo, a confusão toda escondida atrás daquela carinha, tipo, tranquila. Estás a ver? Sim, sim. É o gajo que mais as neiras faz. Foi preciso eu que está sempre a pensar em alguma coisa para aprontar. Estás a ver? Então é uma cidade com um bom PIB. Não é? Com contribuição bastante para o PIB nacional. Mas ao mesmo tempo... E há. Tem trânsito tuc-tuc. Pode ser tipo Coimbra. Tipo... Não, tem que ser uma para o país. Ah, não. Tem que ser Coimbra, o Eric. É que imagina, responsável, estudantes e tudo mais, mas de repente quando começa a anoitecer, tipo, aquilo descamba. É o Eric e há. Então vá a Coimbra, pode ser. E há. Desculpa lá. Peço desculpa ao Miguel Coimbra dos Dama. Vamos ter que tirar o Coimbra. Ou então podia ser uma mexicana qualquer, mas também... Pois, eu estava na mexicana. Estava gostando. Quando fui, só fiquei dentro do resort, por isso não posso falar muito. Cardinal. O Cárdeo. Vamos ter que ficar em Portugal. Não, não, não. Claro. Vamos ter que ficar em Portugal. Não, não, não. Não pode ser mais Portugal. Cárdeo, deixa-me ver. Depois vou pedir aí a alguém que esteja a ver isto aqui na comunidade de Sporting que faça aí depois um gráfico com isto, não é? Aquilo que nos trocou com as cidades. O Carcaça, mano. O Carcaça. Carcaça? Já. Nós nos tratamos por Carcaça. Nem vou perguntar porquê. Ficou. Já nem me lembro porquê, mas ficou. Temos muito tempo. Cardinal e... Eu não estou mesmo a ver. Deixa-me ver. Rio. Rio de Janeiro, se calhar. Rio de Janeiro? É. Tem samba no corpo? É samba. O Carcaça é esquentado. Estás a ver? É esquentado. Esquentado? É um... O que é que isso quer dizer? Como é que eu vou te explicar isto? Deixa-me ver. Imagina. Fervem pouca água. Estás a ver? Boa, boa, boa. Se o jogo tiver assim, tipo... Ele não gosta do jogo tipo soft. Imagina que a outra equipa, tipo... O fixo nem toca nele. Nem faz nada. Não, isso nem é o jogo para ele. É uma pessoa de contacto. Ele gosta que alguém lhe dê já um pau logo no início do jogo. Ok. Vais ter o cardio durante 40 minutos. Ok, ok, ok. Por isso tem que ser assim. Gosta do perigo. Gosta de viver ali no limite, se calhar. Então vamos para o Rio. Yeah. Yeah. O... O quê? O que é que ele está... O Valtinho, velho. O Valtinho. Opa, o Valtinho ainda estou a conhecê-lo, mas tinha que ser tipo... Eu não conheço o Valtinho, pá. Não conheço o Valtinho, vais gostar de o conhecer. Tem que ficar. O Valtinho é muito engraçado. O gajo é muito engraçado. Então bora, eu tento arranjar na cidade. Defino-me aí o Valtinho e eu tento arranjar uma cidade. Tem que ser de festa, tipo Miami, peraí. O Valtinho gosta... Tipo, não é que ele vive em festa, mas... Festa? Vegas, meu. E há, e há, isso, isso. Eu queria dizer, e há, Vegas, que tem que estar sempre... Eu vou te explicar porquê. E é o homem do jogo também. E há, eu vou te explicar porquê. Vou te explicar porquê. Ele é muito engraçado. Não é que ele esteja sempre em festas, não sei, porque ainda não consegui conviver com ele nisso, mas é um gajo que está sempre alegre. Está sempre a fazer piadas. Está sempre na boa onda, estás a ver? Ok. Então temos aqui Valtinho e Vegas. O que é que vai mais? Merlin? O Baba, deixa-me ver. Como é que lhe chamaste? O Baba. Baba, Babalu. O que? O maior. Podes-lhe chamar o maior, já. Mas Baba, de onde é que isso vem? Acho que é da cidade dele. Baba de Babalu. Acho que é da cidade. Babalu só conhece as pastilhas, pá. Mas já. Deixa-me ver, Baba. Tranquilo. Tranquilidade? Tranquilo, com boé da classe. Tranquilo, com boé da classe. Mas também, tipo, não podes, tipo, cutucar com vara curta, estás a ver? Tranquilo não pode ser uma medida europeia. Tem que ser ali mais para o oeste asiático, se calhar. Não, não, não. Deixa-me ver. Tranquilidade não associou aqui à metrópole. Tranquilo, com boé da... Tipo, Veneza. Veneza. Que é boé da tranquilo, dá para passear, mas tens que ter a boé da cuidado com... De vez em quando mete água? Não, não mete água. Não podes pisar os calos, pá. Pois, tens que tapar bem os buracos, não é? Porque senão... Sim, Veneza tem uma certa magia também, não é? Ele empresta magia ao jogo. Empresta? Dá, dá a magia toda. Dá mesmo, não é? Nem empresta, não pede envolvido. Já, já. Tem sempre mais. Pauleta. Paulo César. Minha nega Leta. Deixa-me ver, Leta. Leta tem que ser tipo uma cidade que se viva mesmo no limite. Ele diz isso, ele diz que gosta de viver no limite. No limite? Já, do tempo. Tipo, treina às três e ele chega às 2h59. Ok. Às 2h59 ele está ainda no elevador. Então e se for... Deixa-me ver. Tóquio, que é uma cidade com muita movida... Já, podia ser, já. E que as horas de ponto é um caos. Já, podia ser. Ou Xangai. Deixa-me ver, o Tóquio é capaz de ser mais organizado que Xangai, não é? O Xangai também tem... A zona industrial de Xangai é muito organizada. Mas sim, podemos... Tóquio aceito. Já, pode ser, pode ser. Gonça. Gonçalo. O Gonça tem que ser um sítio tipo... Tem que ser tipo zonas balneares, estás a ver? Zonas balneares? Já. Como Olivas? Já, o Gonça se não falares com ele, ele não está lá. Tipo, passas o dia inteiro com o Gonça e tipo, já. Sim, sim. Talvez tens que puxar por ele. Gonça e Boeda de Chil, Boeda de Calma mesmo, já. Tem que ser tipo um sítio de férias. Ok. Não, então estou a sentir mais Jamaica. Não, não. Não está cá, está legalized. Não, 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 não. Que é tipo caladinho, tranquilo, no canto dele. Sim. Boeda pacífico. Tipo, nada o chateia. Eu acho que nunca vi o Gonça chateado, não. Então é um destino para casais em lua de mel, talvez. Já. Que é assim mais relaxado, mais... Já. Mas pode ser. Maldivas? Seste Maldivas, já. Boeda pacífico, tipo, não se passa nada, já. Bora. Então fica. Gonçalo é aqui o destino da Helena Coelho. Bora mais. O Caio. O Caio ainda estou a decifrar ou não? Então uma cidade misteriosa? Que seja complicada de... Ah não, pode ser uma cidade que é multicultural e que apanha várias coisas. Tipo Londres. Só que é o mesmo... Pode ser e não pode, estás a ver? Porque eu ainda não percebi se ele é... Se ele é tipo Boeda divertido, mas ainda está tipo a papá terreno. Estás a ver? Nós tivemos Boeda tempo fora, meu. Nós... Eu acho que tens que associar então ao mistério, não é? Porque há cidades que são tão grandes e têm tanta coisa que tu de repente não consegues perceber. Sim, mas ao mesmo tempo eu não sei se é mesmo isso. Estás a ver? Porque imagina, não tive tempo suficiente para sentar a conversar e conhecê-lo mesmo. Então, mas quais são as cidades que tu precisas estar lá há muito tempo para te conhecer? Porque há cidades que tu vês numa tarde. Há outras que precisas de uma semana. Que cidade é que tu precisas? Tens Barcelona, espero aí que tens boa coisa para viver. Há? Cidades... Concentra grande, cidades. Sim, Barcelona. Há, pode ser. Paris? Paris, Paris vou deixar para outra pessoa. Ele é alto? Não, não acho que seja. Estava a pensar na torre. Não, não, pode ser. Pode ser, pode ser Barça, já. Barcelona. Gosta de música ele? Gosta. Então pronto, o Barcelona tem Primavera Sound. Ah, mas as músicas que ele gosta, que ele cantou lá na Champions, são muito músicas do interior. São músicas do interior. O que é que temos mais? Ah, tens de dar uma para ti. O Pani, Pani, Pani. Deixa eu ver, Pani. Eu nem me conheço. É o mais difícil, mano. É o mais difícil a falar de mais. Falar sobre nós é uma coisa complicada. Pois é. Podemos fazer assim, eu dou uma cidade para ti, tu dás para mim. Mas nós também, ouve lá, se tu já achaste difícil para o Caio... Eu vou dar para ti, não, eu vou-te dar uma qualquer, tu aceitas ou não, estás a ver. Mas deixaste de ficar. Não, não sei. Não, não, não. Então eu vou escolher uma para mim, é mais fácil. Deixa-me ver. Eu, eu, eu. Eu tenho que ser tipo uma zona de confusão, tipo de dia tranquilo e a noite de confusão. Olha, eu acho que tem que ser uma cidade decidida. Tem que ser uma cidade que sabe o que é que é e que, ou seja, porque há aquelas cidades que estão em ebulição, estão em ebulição constante, tipo, olha, estamos a construir agora uma ciclovia, estamos... E acho que tu és uma cidade que já está com... Eu dava-me a cidade, a cidade de praia, Cabo Verde, e há. E vou-te explicar porquê. Mas estás aí também a colocar um bocado, não é, de... Não, vou também à minha zona de conforto, não é, das minhas origens. Porque tem um pouco de tudo, está a ver, imagina, que eu consigo ser tipo um gajo que faz muito barulho, que acontece, está a ver, consigo ser um gajo que se calhar estou ali tipo quieto e parado no meu canto, que aconteceu, de certeza absoluta, ainda mais depois de me aleijar. Mas, pá, consigo ser tipo uma mistura disso tudo, está a ver, dependendo muito do estado de espírito e dependendo muito do sítio onde eu estou, está a ver. Fica a cidade da praia, já. Então, pronto, temos a cidade da praia. Poupaste-me a tarefa, porque eu não ia para aí, portanto, Tomás passou. Tomás passou. Tem que ser tipo uma cidade que ainda esteja... Cidade jovem? Não, 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 não. O Tomás é boeda bruto. Tem que ser uma cidade ainda que viva tipo à base da indústria. Que o gajo ainda está... O gajo... Onde bate, destrói... Tipo uma louros cheia de base industrial. Tipo o... Então é louros. Já. Temos lá o Paz e a Misa, não é? Portanto, o Paz e a Misa era louros. Não, mas não pode ser Portugal. Não pode ser Portugal, deixa-me ver. Ah, só se for a... Como é que se chama? Ali em Silicon Valley, que é um cluster industrial, não é? Não é industrial, é tecnológico. Tem que ser uma zona ainda mais confusa, mano. Eu até dava tipo uma cidade brasileira, estás a ver, dos grandes centros urbanos brasileiros. Centros urbanos, tipo São Paulo. E há. O Paz é mesmo assim, tipo... O gajo está sempre a mil. Estás a ver o Érico? Estás a ver? Sim. Em termos de brincadeira, achou que o Paz ainda não está refinado. O Érico era qual? Já fomos. O Érico nós demos... Érico... Eu sou muito a mal de memória, já não faço ideia. Não, o Érico nós demos... Não, Coimbra. Coimbra, Coimbra. Só que imagina... O que é que faz a diferença de São Paulo para Coimbra? Não, porque o Paz é muito mais, tipo, confusionista. O Paz não tem limites. Está a ver aquelas pessoas que brincam e não têm limites? O Paz, já. Tem que ser uma cidade assim também. Então, não interessa aqui o quê? Ele tem que ir dar o Paz ao tempo. Aí vinte e... Vinte e dois. Vinte e dois. Ele não vai ser São Paulo para sempre? Não. É isso. Qual é que vês a evolução? Depois tem aquela zona chique, estás a ver? Sim, sim, sim. Aquela zona já perto do mar, que o pessoal já tem levels. Pode lá chegar, mas o Paz só não tem limites. O Paz só não tem limites. Exatamente. Mas é uma cidade que tem potencial de crescimento? Tem. E ele, com a idade que tem, com o que já fez até então, tem tudo para crescer, não é? Também acho. Quem é que nos falta? O Bernas. O Bernas não é uma cidade. O Bernas é um pino. É o meu pino de treino. É um cone. O Bernas é o meu cone, já. Quero treinar livre de 10 metros? Bernas. E marco sempre, estás a ver? Então? Então uma cidade que seja... Que seja de conforto para mim. Uma cidade... Bem, isto é humilhar o colega. Não, o Bernas é a pova de Santiria, o meu conforto. Olha. O Bernas. Muito bem. Eu espero que saias daqui a achar que o ADN Leão também é a pova de Santiria. Miguel Ângelo. O Miguel, o pior companheiro de quarto que eu já tive até então. O Miguel dorme às nove e meia. O quê? O Miguel dorme às nove e meia. A sério? E vê séries sem meter fones. E obriga-te a pôr fones. Estás a ver? Bem. A exigência do menino. Miguel, Miguel, Miguel. O Miguel também tem que ser tipo uma cidade. Uma cidade de festa, tipo uma cidade de boa alegre. Alegre? Yeah. Alegre. Ok. Mas temos de ser mais específicos. Porque já temos aí uma... Cidades de festa, já temos o... Já temos muitas, não é? É, já temos. Já temos o Cabo Verde, também já justificaste com alguma festa. Não, porque o Miguel é... O Miguel é da onda do Érico também. Está sempre a fazer as neiras. Está sempre bem disposto. Está sempre a brincar. Ok. Quais é que são as cidades típicas de um estudante de Erasmos? Normalmente é tipo aquelas liublianas, não é? Não tive oportunidade de conhecer-a. Estava em trabalho. Estava em trabalho, deixa-me ver. O que é que temos mais? Não, mas não ficou o Miguel Ângelo. Yeah, não ficou, não ficou. Olha, pode ser liubliana, porque também é uma cidade de boas memórias para mim. Estás a ver? O Miguel ficou no quarto comigo também. Tenho boas memórias. Então, pronto. Apesar de ter sido o pior companheiro de quarto. É pá, olha, isto correu muito bem. E ali ao lado do Miguel? Não, não. Não, o outro. Então já foi tudo. Já está, graças a Deus. Não, não, vamos mudar. Vamos mudar de jogo. Esse jogo é muito complicado. Não, mas como também, meu, olha, curtiu é. Isso é muito complicado. Temos aqui um bom ganho de la casa. Curti-se, cortes, escolheste as cidades toas, estás a ver? Eu, o que é que fiz? Temos que li nada, mano. Estamos a fazer uma boa equipa. Bora, bora. É pá, como também. Tchau. Tchau, tchau.